Me diz, me diz, me diz, escuta a minha súplica Me diz o monte, o fio, a dica boa, a bolsola Me diz aí o mapa, as cartas, o segredo da música Esse isolamento vem cozinhando um pouco a minha razão Mesmo assim, no botão da emergência, foi o dicionário conferir uma palavra Ele estava lúcido, eu queria dizer que na verdade eu estou numa noventena 90 dias enclausurado, rodando em casa à procura da escapada perfeita Tenho certeza que fui salvo pela música Foi nela que eu inventei um jardim de Luxemburgo para alejar a vida Tenho feito muita coisa, letra e música, lives and dreams Parceiros me pedindo as músicas finalizadas e você ali, amando todos Tenteando daqui e dali no limite do campo, passando de fase Isso tudo me excita, mexe com a minha adrenalina e faz eu esquecer um pouco Essa história de isolamento social Nesse episódio, meu parceiro Fagner Já tem mais 12 músicas quantas No baú do nosso futuro Eu sempre admirei a obra desse homem do Nordeste Forge em personalidade, estilo único Raimundo Fagner Um craque Já tínhamos nos esbarrado algumas vezes No campo do Chico No Zeca Pagodinho, no Enxerém Quando nós dois estávamos no mesmo disco Mas sempre o assunto era futebol Não tinha nada de música, nem nada Quiseram os deuses da coincidência Que numa tarde do Leblon Dentro de um supermercado, olha só A gente se encontrasse Nesse mercado havia uma área de convivência E dali ficamos conversando horas E foi nascendo uma parceria que muito me orgulha Escolhido o repertório da gente Gravaram a tensa canção Samba em Vão Eu quando ouvi a melodia Me lembrei logo de Cartola A minha fixação Qualquer samba que tenha um pouco de melodia Pra mim é Cartola, não é só o Cavaquinho E pensei nas rosas que falam Rosas não falam Essa história toda de rosa E cabia bem rosas que falam Rosas Aí segui com as flores As flores que falam do Geraldo Vandré Aí fui gostando dessa onda Fui imaginando as pedras que rolam Do Mick Jagger E as chuvas que cantam Sing in the rain Saiu essa canção Samba em Vão Vamos ouvir Rosas falam Rosas falam Rosas exalam Rosas no chão Flores 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 no chão Jardim Folha morta de paixão O cravo, o espinho Um sorriso em vão Um ovário em vão Samba Samba Derradeira resignação Um aperto na respiração Samba em vão 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 Pedras rolam Pedras isolam Pedras no chão Chuvas Chuvas Chupam Chuvas Chupam Chuvas Chupam 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 Um aperto na respiração Só me vão, só me vão Só me vão, só me vão, só me vão Só me vão, só me vão, só me vão Esse foi o Samba em Vão Moço e Luz, Raimundo Fagner Raimundo Fagner, Moço e Luz Uma honra muito grande O repertório está lá, estamos cada vez mais aumentando Para cantar para vocês e contar mais histórias Até a próxima Me diz, me diz, me diz Escuta minha súplica Me diz o monte, o fio, a dica boa, a bursolar Me diz aí o mapa, as cartas O segredo da música